Os organizadores da GT Sprint Race já definiram os locais e datas das provas que serão disputadas no calendário deste ano. Confira! A GT Sprint Race tem datas e locais definidos para acelerar na temporada de 2022. As grandes novidades são que a primeira etapa das nove programadas será em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e as corridas sinais estão previstas para o Autódromo Internacional de Brasília no Distrito Federal em 6 de novembro. E o fator surpresa da temporada fica por conta da oitava etapa, em que o local e a data serão divulgados mais próximos do evento. Aguardem! A décima primeira edição da GT Sprint Race seguirá o modelo consagrado dos últimos anos, repleto de novos atrativos. A garantia é de muita velocidade e emoção, componentes que acompanham a categoria desde a sua fundação em 2012. 3 das nove etapas farão parte do torneio Special Edition, com os pilotos acelerando sozinhos ou em duplas. A segunda etapa do campeonato acontecerá no Autódromo Velote Itá, em Mojiguassu, São Paulo, no dia 3 de abril. Além destes circuitos, a competição terá etapas em Goiânia-Goiás, Londrina-Paraná, Interlago-São Paulo e Tarumã-Rio Grande do Sul. O calendário oficial de datas da temporada 2022 é o seguinte. Etapa 1 Etapa 1 Etapa 1 Etapa 9 6 de novembro, Brasília, Distrito Federal E aí E aí E aí E aí E aí E aí